São quatro horas e onze minutos, a número regimental declara aberta a primeira reunião especial da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Fura Filas a vacinação da terceira sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. Informo que estão presentes remotamente os deputados Roberto Andrade, Rafael Martins, Noraldino Júnior, Sávio Souza Cruz, Cássio Soares, Ulisses Gomes. Também como suplentes dessa comissão participando remotamente o doutor Paulo, Guilherme da Cunha, Elita Arquínio, Zé Guilherme e também presentes acompanhando deputados Zé Reis, Charles Santos, Laura Serrano, Celise Laviola, todos presentes participando desta reunião da CPI. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão. Anuncio também a presença do deputado Betão remotamente. Essa reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente da comissão. Registra-se a candidatura do deputado João Vítor Xavier para o cargo de presidente da comissão e do deputado Ulisses Gomes para vice-presidente da comissão parlamentar de inquérito. Indago se há mais algum registro a ser apresentado. Não havendo outro registro apresentado, a presidência informa que a eleição será por votações abertas para cada cargo, cada um por sua vez. Dessa forma, a presidência anunciará aos membros da comissão os candidatos para presidente e vice-presidente, dando assim início à votação. Para o cargo de presidente, como voto o deputado Sávio Souza Cruz? Voto o deputado João Vítor Xavier para a presidência da CPI. Como voto o deputado Cássio Soares? Está sem som, deputado, por gentileza. Eu voto para presidente, deputado João Vítor Xavier. Como voto o deputado Noraldino Júnior? Deputado... Melhorou, hein? Agora abriu o som. Eu voto... Voto o deputado João Vítor Xavier para presidente. Como voto o deputado Rafael Martins? Olha, eu também voto para presidente o deputado João Vítor Xavier. Como voto o deputado Roberto Andrade? Eu voto... Eu voto deputado João Vítor Xavier para presidente. Deputado Ulisses Gomes, como voto o senhor? Eu voto o senhor. Deputado Ulisses vota também no deputado João Vítor Xavier para presidente. Também registro o meu voto para o deputado João Vítor Xavier para a presidência da comissão. Com sete votos, encerrada a votação. Com sete votos, deputado João Vítor Xavier, de acordo com o regimento, daqui a pouco a posse será dada pelo vice-presidente. Que queremos eleger nesse exato momento. Para vice-presidente, está registrada a candidatura do deputado Ulisses Gomes. E eu pergunto como vota o deputado Sávio Souza Cruz. Voto para vice-presidente da CPI, no deputado Ulisses Gomes. Como vota o deputado Cássio Soares. Como vota o deputado Cássio. Desculpe a demora, mas o pessoal da técnica aí da Assembleia que não desativou o microfone. Eu tentei desativar, era isso. Mas eu voto para vice-presidente do deputado Ulisses Gomes. Como vota o deputado Noraldino Júnior. Voto o deputado Ulisses Gomes para vice-presidente. Como vota o deputado repórter Rafael Martins. Olha, para vice-presidente também voto o deputado Ulisses Gomes. Como vota o deputado Roberto Andrade. Voto o deputado Ulisses Gomes para vice-presidente da CPI. Como vota o deputado Ulisses Gomes. Estamos com dificuldade no áudio. Solicito a ajuda da nossa equipe técnica. Dessa liberação do áudio, deputado Ulisses. Deputado Ulisses, a equipe pede que vossa excelência ative o seu microfone. Porque não estão conseguindo daqui. Eu também voto no deputado Ulisses Gomes e declaro o deputado Ulisses Gomes eleito para o cargo de vice-presidente com sete votos da comissão. E passo a presidência ao deputado Ulisses Gomes para que possa dar posse à presidência da comissão. Declaro imporçado como vice-presidente da CPI o deputado Ulisses Gomes a quem passa a direção dos trabalhos. Obrigado, deputado João Vitor Xavier, assim como demais deputados e deputadas, responsabilidade da qual a gente tem nesse momento. E declaro imporçado como presidente o deputado João Vitor Xavier a quem passo a direção dos trabalhos novamente. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Agradeço a vossa excelência, aos colegas da casa pela confiança da indicação, assumindo aqui publicamente o compromisso de um trabalho sério, correto, isento e respeitoso na companhia de todos os deputados aqui presentes, honrando o nome dessa Assembleia Legislativa. Eu gostaria de já fazer a designação do relator para essa comissão parlamentar de inquérito. Gostaria de perguntar ao deputado Cássio Soares se ele está de acordo de assumir a relatoria dessa CPI. Pois? De acordo, senhor presidente, nobres colegas, deputados e deputadas e a população mineira também. Tenho mais uma responsabilidade que assumo aqui e tenho como convicção trabalhar da melhor maneira possível para dar boas respostas nesse trabalho tão responsável dessa mulher. Eu registro a presença também conosco do deputado Gustavo Santana, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Carlos Henrique, deputado André Quintão e deputado Cristiano da Silveira. Então, fica confirmada a designação como relator da comissão parlamentar de inquérito do Sura Filas à vacinação, o deputado Cássio Soares. Cumprida a finalidade, antes de encerrar, gostaria de saber se algum deputado gostaria de se manifestar, se alguém quer fazer declaração de voto. Então, vamos com o registro, deputado Ulisses, na sequência, deputado Rafael Martins. Com a palavra o deputado Ulisses Gomes. Presidente, eu queria mais uma vez parabenizar a Vossa Excelência por esse trabalho, pela escolha, assim como agradecer a confiança dos demais deputados. Confiança esta, que eu registro aqui também, em nome de todos os outros, além da minha assinatura dos demais, 38 deputados e deputadas que assinaram esse pedido de requerimento. Então, o que registra mais da metade, mais uma vez aqui reafirmando, da Assembleia Legislativa, o nosso compromisso fiscalizar. Infelizmente, num momento tão trágico que passamos, tem que discutir isso, confesso aqui que não seria o interesse e o desejo de nenhum de nós, presente. Queremos, desejamos, iremos cada vez mais buscar um debate no sentido de dar respostas e solução para o nosso povo de Minas Gerais, aos clamores desse momento. A ter vacinas para todos, a garantir um atendimento nesse momento que se agrava cada vez mais a pandemia. Mas, dados os fatos, dados os acontecimentos e as consequentes denúncias que vimos pela mídia, cabe a Assembleia Legislativa, como seu guardião da legislação, como voz do povo e com a responsabilidade de fiscalizar, fazer com muita responsabilidade o nosso papel de fiscalização. Então, eu queria aqui registrar esse nosso trabalho, em nome destes todos, 39 deputados que assinaram, e de forma especial pela indicação do nosso bloco, Democracia e Luta, juntamente com quem nos representará como suplente, o deputado Cristiano da Silveira, na certeza que, com toda a responsabilidade e transparência, procuraremos averiguar cada uma das denúncias, seja no sentido de registrar aqueles e aquelas que vacinaram de forma regular, e é importante que aqui a gente deixe registrado, para não generalizarmos todo esse processo, mas sabemos que dentro dessa denúncia tem muitos equívocos, muitos daqueles que aproveitaram do cargo para, digamos assim, privilegiar alguns, vacinar furando a fila. E o nosso trabalho aqui será com rigor, com transparência, mas, sobretudo, com responsabilidade que o momento determina todos nós. Então, nesse sentido, eu queria reafirmar aqui este compromisso com cada um e cada uma. Seguimos juntos, amanhã, na próxima reunião, a gente vai apresentar vários requerimentos, formalizando aqui o pedido de informações formais, né, que o governo deverá encaminhar para a Assembleia, para que a gente possa dar início aos nossos trabalhos. Desejo sucesso a cada um dos parlamentares que se dispuseram a compor essa comissão, para que juntos possamos dar a resposta que o povo mineiro espera nesse momento. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Ulisses. Cumprimento também, registro a presença da deputada Ana Paula Siqueira. Eu quero já informar aos deputados que amanhã teremos uma reunião deliberativa da comissão. Então, aqueles que desejarem apresentar requerimentos, que já possam, juntamente com as suas assessorias, preparar e apresentar a essa comissão. Com a palavra, o deputado repórter Rafael Martins. Deputado, solicito, V. Exª, que ligue o microfone ou a assessoria faça a ligeração, por gentileza. Já está me ouvindo? Ouvindo bem. Ótimo. Olha, mais uma vez, boa tarde a todos. Quero cumprimentar aos colegas, deputados e deputadas, em especial os colegas dessa comissão que integram essa CPI. Quero parabenizar pela escolha, parabenizar ao senhor, deputado João Vítor Xavier, pela presidência, ao colega também Ulisses Gomes, pela vice-presidência e pela acertada indicação da relatoria do deputado Cárcio Soares. Temos muitas discussões a serem apuradas nos próximos 120 dias. investimentos nos leitos de UTI, de enfermaria, a compra de vacinas, distribuição e o porquê dessas vacinas não serem produzidas em Minas Gerais. Mas eu quero dizer aqui e reforçar mais uma vez que o ato de furar fila não pode ser admitido por nenhum governo sério. É esse o motivo da existência dessa CPI. Nós queremos aqui contribuir e deixar também a tranquilidade à população em Minas Gerais que as discussões importantes dessa pandemia, elas correrão paralelamente, elas não ficarão atrasadas por conta dessas apurações que faremos aqui nessa CPI, mas nós precisamos dar uma resposta ao Brasil, precisamos dizer que aqui em Minas Gerais as regras existem para serem cumpridas. Então, essa resposta que a nossa população espera, nós daremos não só à população em Minas Gerais, mas também à população de todo o Brasil. Temos também alguns requerimentos já serem apresentados, faremos na oportunidade, na próxima reunião dessa CPI, e eu quero mais uma vez aqui reforçar o nosso compromisso de tratar essa comissão parlamentar de inquérito com a máxima responsabilidade e o compromisso que essa população de Minas Gerais espera de nós. Deus nos abençoe, nos ilumine, dê muita sabedoria nessa condução ao nosso presidente, deputado João Vitor Chaveira. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado, deputado repórter Rafael Martins. Eu passo a palavra ao deputado Noraldino Júnior. Boa tarde, presidente. Quero cumprimentar a todos os membros da CPI e a todos os colegas que estão participando dessa importante primeira reunião. Cumprimentar o deputado João Vitor pela sua indicação, por unanimidade, por ser um deputado responsável, um deputado competente, e tenho certeza, deputado, que o senhor irá presidir com muita responsabilidade essa importante CPI que busca a apuração de fatos que foram trazidos à Assembleia Legislativa. E, da mesma forma, eu quero cumprimentar aqui ao nosso relator, reconhecidamente um deputado, um deputado sério, um deputado também responsável. Eu acho que essa CPI tem muito a contribuir com o Estado. Eu tenho visto e gostei muito da fala do presidente hoje em uma entrevista do presidente da Assembleia, o presidente Agostinho, quando ele colocou sobre a CPI, sobre a necessidade de apuração de todos os fatos, de forma minuciosa. O governo, eu falo não em nome do governador, mas em nome das ações que o governador tem tomado, quando, conhecendo todos os fatos e os indícios dos fatos, o governador prontamente decidiu afastar o secretário do cargo para que a CPI também tenha tranquilidade de apurar. E eu tenho certeza, presidente João Vitor Chavier, que assim como todos nós deputados, eu acredito que o governo também quer apuração rígida de todos os fatos. Acredito nisso e quero parabenizar o presidente. O presidente Agostinho, não diferente de toda a sua conduta, hoje ele fez uma ponderação que eu acho muito válida, que é a ponderação da necessidade de preservação dos servidores que não tiveram autonomia de decisão. Isso eu acho muito importante. Lembrar que não foi a Assembleia que expôs os nomes dos servidores. Eu acho que isso é muito importante. é um fato que nós devemos nos preocupar. Tenho certeza que todos os sete deputados, inclusive nosso vice-presidente, que é um grande amigo aí, o Luiz Sinslomes, mas desejar a todos aí uma excelente condução para que nós possamos esclarecer esses pontos, que são pontos importantes de ser esclarecidos. E tenho certeza que o governo, o governador Zema vai estar também contribuindo em todo o governo para que esses pontos sejam esclarecidos o mais breve possível. E todos os responsáveis por alguma irregularidade sejam por isso. Muito obrigado, deputado Noraldino. Indago se há mais algum deputado que gostaria de fazer uso da palavra. Não havendo, eu gostaria de destacar, a pedido inclusive da nossa assessoria técnica, que diferente das comissões rotineiras que já temos na casa, e já passo a palavra ao relator, deputado Carlos Soares, uma comissão parlamentar de inquérito, ela tem fato específico a ser apurado. Então, todos os requerimentos devem se ater ao objeto desse fato específico para que possam ser aprovados. Então, gostaria de fazer esse reforço, junto a todos os colegas, para que nós nos atenhamos na apresentação dos requerimentos aos fatos específicos que foram motivo da abertura dessa comissão parlamentar de inquérito. Passo a palavra ao relator dessa CPI, deputado Cássio Soares. Bem, presidente, nobres colegas, e toda a população mineira que acompanha o desdobramento desse lamentável fato ensejado pela Secretaria de Estado de Saúde, na gestão ainda do ex-secretário Carlos Eduardo. Eu quero aqui parabenizar o deputado Rafael Martins pelas suas palavras, porque hoje nós estamos aqui diante de um fato para ser apurado, investigado, mas isso não pode sobrepror a paralelamente trabalharmos para que as soluções dadas ao combate à pandemia possam acontecer. Sobre a nossa firme liderança do presidente Agostinho Patrus e de todos os parlamentares que estão com muita responsabilidade trabalhando essa situação, nós vamos paralelamente dar respostas à população mineira de que precisamos combater a pandemia. Estamos passando pelo pior momento da pandemia desde o seu início. Um momento em que não vivemos outro igual nesta geração. Então, nós temos essa responsabilidade de não interferirmos nos trabalhos feitos em combate à pandemia. Mas o que aconteceu foi gravíssimo e fatos novos vêm chegando a todo momento. Fatos novos e lamentáveis. É por isso que temos por obrigação poder acompanhar, fiscalizar, dar respostas e aí sim, exemplo para todo o nosso Brasil. Eu tenho percebido que o fato de a Assembleia ter dado essas respostas já está ensejando outras ações semelhantes interior a fora. Será que esse fura-filas não está sendo muito levado em conta em todos os rincões do Brasil? Será que isso é correto? Será que isso, nós não estamos trazendo prejuízo para vidas humanas que deveriam estar sendo preservadas dentro de uma fila ordinária, normativos que foram estabelecidos pelo Ministério da Saúde? Enfim, esse é o nosso papel. E é com muita responsabilidade que eu assumo essa relatoria, contando sempre com a parceria, o apoio e a confiança dos nobres colegas, deputados e deputadas. Essa é a nossa missão que assumimos mais uma vez. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cásso Soares. Quero aqui registrar a minha confiança, a minha convicção, a minha certeza de que está entregue em muito boas mãos a relatoria da CPI em vossa excelência, que é um dos mais competentes e completos deputados dessa casa. Quero agradecer ao presidente Agostinho Patrus a confiança, a liderança nesse processo. Dizer que levaremos muito a sério a orientação que nos foi dada pelo presidente de fazermos um trabalho sério, isento, respeitoso, mas, acima de tudo, profundo na apuração dos fatos que são muito sérios e que são muito graves. Com muita tristeza, inclusive, que acabamos de receber aqui a notícia de mais uma vítima, de tantas e tantas que já tivemos no Brasil, acaba de falecer o senador Major Olímpio de Covid. É mais uma vítima dentre tantas que nós temos no país. eu gostaria de marcar esse primeiro dia da nossa CPI pedindo a todos que respeitássemos um minuto de silêncio em respeito, em honra e homenagem às milhares de vítimas que temos em Minas Gerais e em todo o Brasil. Obrigado. 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 Nosso respeito a todos os mineiros e mineiras vítimas dessa terrível pandemia que devasta nossa cidade Belo Horizonte, os 853 municípios de Minas e todos os estados do Brasil e mais o Distrito Federal. Peço que Deus possa nos abençoar nessa missão de elucidar o que aconteceu no estado de Minas Gerais e que possamos com isso dar a resposta necessária ao povo de Minas e acima de tudo dessa CPI possamos tratar um caminho justo para que mineiros e mineiras possam ser vacinados porque a grande maioria da nossa população até o momento não teve acesso à vacina e se você perguntar hoje em qualquer esquina se uma pessoa prefere a vacina ou um carro zero a esmagadora maioria prefere a oportunidade de se vacinar e ficar imunizada a esse vírus tão letal que destrói tantas famílias tantas vidas tantos sonhos e tanta esperança dos brasileiros e de todos nós mineiros cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares das senhoras parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião extraordinária marcada para amanhã às 16 horas determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e encerrando Isabela